Para o encerramento das atividades, convidamos para compor a mesa o Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição, Carlos Alberto Calisto Matar, e o Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais, ANEL, Hércio José Ramos Brandão. Ouviremos o Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais, Hércio José Ramos Brandão. Boa tarde a todos. Eu queria, nesse encerramento, agradecer a presença de todos vocês que acompanharam os trabalhos ao longo do dia de hoje. Ressaltar que esse momento de conversa é uma iniciativa da ANEL que visa, de certa forma, ampliar a interação com a sociedade na discussão de temas complexos, como este que hoje foi debatido aqui, sobre a segurança do trabalho, tanto nas empresas quanto na sociedade. E ressaltar que a ANEL tem um histórico de práticas de transparência reconhecidamente de destaque, perante os órgãos de governo, perante a sociedade, mas ainda tem muito a caminhar em relação à ampliação do diálogo e à participação no seu processo decisório. Então, esse é um assunto regulatório, que vai seguir o seu curso formal, mas, antes desse início do processo formal, nós abrimos esse espaço para conversar com a sociedade, já para que esse diálogo oriente a regulação, no sentido da proposição daquilo que seria a melhor regulação. Então, o objetivo é que a ANEL consiga, de certa forma, estabelecer um regramento que seja pactuado com todos os envolvidos e, de certa forma, reflita a necessidade da regulação nesse campo da segurança. Obviamente que todo exercício de um espaço novo, ele pode não ser perfeito de início. Então, ao longo, acho que durante o curso desse evento, nós tivemos algumas manifestações no sentido de que poderia ter sido melhor, e vamos, obviamente, recepcionar isso e tentar aprimorar o nosso processo para que esse diálogo seja o mais produtivo possível. Então, a nossa área de comunicação e de relações institucionais, a qual eu represento na ANEL, ela está promovendo esses eventos em parceria com as áreas que respondem pelo assunto na esfera técnica. Não é o primeiro, tivemos já um evento semelhante, discutindo questões com a cadeia de valor, sobre as pequenas centrais hidrelétricas, que é uma outra questão que a sociedade tem demandado muito da ANEL. Também com as permissionárias, temos outros momentos, outros temas que nós vamos discutir até o final do ano, mas o importante é que é um espaço onde a área técnica da ANEL pode ouvir a manifestação dos vários interlocutores da sociedade preocupados com o assunto. Então, aqui, penso eu que as entidades mais representativas envolvidas com a segurança do trabalho tiveram espaço para dar o seu depoimento, a plateia, certamente interessada no assunto, debateu com profundidade e com produtividade, e, obviamente, nós vamos tentar capturar isso e internalizar no curso do processo formal da regulação, onde, mais uma vez, todos vocês vão ter oportunidade de oferecer contribuições. A área de regulação, certamente, deve promover uma consulta pública. A diretoria da ANEL, nesse assunto, certamente vai promover uma audiência pública, vai ser nomeado um relator que dará toda atenção para esse assunto, para quem quiser contribuir, para aprimorar, vamos dizer assim, o regramento necessário para atingir, como disse o Nelson Leite, o objetivo de reduzir, de forma significativa, esse panorama que foi mostrado aqui, bem como auxiliar os agentes e os trabalhadores a conhecer as melhores práticas e a incorporar isso na sua rotina de trabalho. Bem, eu espero, então, que tenha sido produtivo para vocês. Passo aqui a palavra para o doutor. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado não ia dar, porque tudo que eu queria falar ele já falou, então, o que eu vou dizer para vocês é assim, faço as palavras dele as minhas. E o que eu queria dizer para vocês é, somente eu queria fazer um registro, eu queria agradecer ao Ailson, que coordenou esse trabalho aqui, depois o Renato, que deu continuidade ao trabalho, e todas as outras pessoas que foram envolvidas, viu, Marcinha? Eu não poderia deixar de registrar, e todas as pessoas que nos ajudaram, se eu fosse listar todos aqui, eu ficaria aqui até de toda. Mas esses três registros aí, eu acho que representam bem o espírito aqui do que foi esse evento, a SCR, a SAF, que nos deram todo esse apoio aí, e agradecer a presença de todos, a sua presença, viu, Nelson? Muito nos honrou aqui, e de todos os demais palestrantes, Nunes, e todas as pessoas que aqui estiveram. A gente teve muito prazer em recebê-los aqui, e a gente espera contar com a colaboração e com a participação de vocês, e àqueles que não tiveram oportunidade de fazer uma apresentação aqui nesse nosso seminário, não se furtem de manifestar na nossa consulta pública, nas nossas audiências públicas, sobre esse tema, e com certeza vocês têm muito a contribuir conosco, para que a gente possa fazer a melhor regulação possível. Então eu queria agradecer a toda a equipe que trabalhou conosco, e a todos vocês que aqui estiveram, muito obrigado pela presença de vocês, e a gente espera continuar contando com essa colaboração nas próximas etapas desse trabalho que nós iniciamos hoje. Muito obrigado. Um abraço. Bom, agradecemos as honrosas presenças das senhoras e dos senhores, e desejamos uma boa tarde. Obrigado.